Cidades do extremo sul da Bahia e norte do Espírito Santo foram atingidas por uma forte chuva de granizo. Moradores de Prado, no litoral sul da Bahia, registraram a chuva de granizo. Em poucos segundos, o gramado ficou branco com grandes pedras de gelo. Segundo a Prefeitura, a chuva não causou grandes estragos no município. Já em Mucurici, norte do Espírito Santo, o fórum da cidade foi muito atingido. A chuva de granizo e os ventos fortes destelharam o local, destruindo computadores e processos. No forro, as marcas das pedras de gelo que atravessaram o teto.